Então, no desafio de hoje, eu quero que vocês desenhem os seus personagens do canal. Isto mesmo, que vai ser a Jurema, o Falso Rico e também o Menino de Rua. Meu Deus do céu, você viu isso, Igor? Sim, Cisio, agora a gente vai ter que fazer o desenho. Sim, o Haki mandou a gente fazer hoje o Menino de Rua, a Jurema e o Falso Rico, que são os personagens aqui do canal. Pelo menos o Menino de Rua eu acho que eu sei fazer. Então vamos lá, né? Vamos fazer nossos personagens e vamos ver se a gente consegue dessa vez, então, ganhar os mil reais. Bora lá, Cisio, eu quero ganhar esse dinheiro. Vamos lá, vamos lá, vamos fazer os desenhos, então. Bora, 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 bora. Então, vamos lá, pandinhas, agora eu vou começar a desenhar o Menino de Rua, que eu acho que ele é um dos mais fáceis de fazer, família. Vamos ver se eu consigo desenhar ele. Então, ouça pra mim, por favor. Vamos lá, pra desenhar ele aqui, eu vou fazer o seguinte, ele tem um cabelinho bem bonitinho, olha isso. Comecei a desenhar no cabelo dele, se eu consigo enxergar direito aqui. O cabelo dele é assim, bem bonitinho. Ele tem um palpetezinho assim, bem estiloso. E o cabelo dele depois desce pra cá, assim. Depois ele tem um cabelo assim, o Menino de Rua bem assim, o cabelo dele, olha aí. A coisa que é o Menino de Rua, até que ele é bonitinho, né, família? Olha aqui, fazer o ouvido dele. E aqui, o rosto dele. Caramba, tá muito parecido com o Menino de Rua. Como ele tá com cara de surpresa, eu vou fazer ele com cara de surpresa. Olha isso. Tá muito parecido. Caramba, ele tem um olhinho assim, bem bonitinho. E agora, eu vou fazer o nariz e fazer a boca dele. Que a marca do Menino de Rua é os dentes atravelados, né? Que ele não tem os dentes parecendo uns dentes gigantes, né? Então, uns dentes gigantescos, todo errado. Vamos lá, pandinhas agora, eu vou desenhar a Jurema. A Jurema é muito engraçada, se eu acho que a Jurema dá vontade de rir. E eu vou ver se eu consigo desenhá-la direitinho aqui. Olha, a Jurema é muito fácil. Ela tem uns óculos gigantescos. Impossível você não reparar nesses óculos dela, né? Sem falar que ela tem uma boca gigantesca, cheia de uns dentes muito atravelados e feios. Então, isso aqui já é a marca dela, né? Muito fácil de desenhar ela, se você já seguir essas dicas. Olha isso. O cabelo dela é assim, olha. O cabelo dela é aberto assim no meio. É assim, o cabelo dela é aberto no meio. Cheio de cocózinho, com um negócio assim, que leva assim até a cabeça. É muito fácil desenhar o cabelo dela, gente. Porque o cabelo dela não tem esse negócio de difícil. É só uns fiapinhos aqui, olha. Giram assim. Opa, já fiz um. Já fiz um, olha isso. É muito fácil. Olha, cara, esse desenho eu acho que vai ser o mais bem feito que todos que eu já fiz aqui. Tá muito parecido com a Jurema. Olha isso. Olha isso aqui, aí. Fiz aqui, aí. Tá, tá, tá. Tá bom, então. Agora vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Então, pandinhas, agora eu vou começar a desenhar esse aqui, aí. O menino que finge ser rico, né? Vamos ver. O falso rico. Vamos ver se eu consigo desenhar ele certinho. Vamos lá. O cabelo dele, eu acho que é um cabelo bem fácil de desenhar. É um cabelo assim, olha. Ele tem um topetizão. E ele tem um cabelo bem assim. É muito fácil desenhar ele. Porque ele tem um cabelo muito parecido com o meu, né? Olha, então eu consigo desenhar ele certinho. Olha isso. Tomara que eu consiga acertar todo o detalhe dele aqui. Pra ficar bem parecido mesmo. Pronto. Aí eu consegui desenhar o cabelo dele certinho. Tá muito perfeito. Agora eu vou fazer o quê? Fazer o rosto dele. Agora eu vou fazer os olhos dele. Porque ele tem um olho gigante, né, gente? Olha isso. Porque, na verdade, pra quem assiste a série sabe. Que ele é um mentiroso. E ele, na verdade, é pobre de marredecer. Não tem nenhuma caçola pra usar. Ele disse que tem tudo, mas não tem nada. Agora eu vou fazer o nariz dele, que é um nariz gigante. Uma bocuna ele tem. Cara, que tá muito parecido. Olha isso. Tá idêntico. Então vamos lá. Vou desenhar agora o primeiro desenho, que vai ser o da Jurema. Que é a nossa menina feia aqui do canal. Uma personagem muito engraçada e desajeitada, que todo mundo ama. Então bora lá. Eu vou desenhar agora a Jurema. Pra desenhar a Jurema é muito fácil. Tem que fazer primeiro aqui, um circulozinho assim. Você faz o negócio do cabelo dela. Faz o outro negócio assim. Porque ela tem o cabelo muito, muito volumoso o cabelo dela. Ela tem umas trancinhas que faz assim também. A trancinha dela, ela faz um círculo. Parece um negócio de guarda-chuva que faz assim pra pegar as coisas. É muito engraçada. Agora bora lá. Vou girando aqui, aqui, aqui. Aqui vai ficar... Vai ficar muito parecida a Jurema. Bora lá. Fazer agora o rostinho dela. O rosto dela é muito bonito. Vocês podem ver que o formato do rosto dela é muito, muito, muito interessante. Agora bora lá. Vou fazer o óculos então da Jurema. Porque a parte mais importante é essa, né? O óculos que é a marca da Jurema. Agora deixa eu botar aqui então. O nariz dela aqui também é muito importante. E a boca, né? A boca da Jurema também é a marca da Jurema. Bora lá então. Desenhando aqui a boca dela. E agora os dentes da Jurema. Porque é um dente maior do que o outro. Você não tem noção de como são grandes os dentes da Jurema. Então vamos lá galera. Agora vamos para o segundo desenho agora que eu vou desenhar. Que vai ser o falso rico, né? Que é o galã do canal. Como vocês podem ver aqui, ó. Ele é muito bonito. Você pode ver que depois que ele fez a repaginada no visual. Que ele se tornou o falso rico. Porque na verdade ele é pobre. Ele ficou muito bonito. Ó, o cabelo é peruca. Mas o olhar e o sorriso é dele mesmo. Então vamos lá, né? Bora fazer aqui o falso rico. Ele é muito bonito. É o galã aqui da nossa turma aqui da nossa série, né? Ele é o falso rico. Ó, vou fazer os olhinhos de gato dele. Vocês podem ver que o olhinho dele é muito puxadinho. Parece olhinho de gato. Ó, agora eu estou fazendo aqui a bolinha do olhar dele. Aqui agora o outro olhinho também. Parece olhinho de gato, gente. É o galã do canal. Agora deixa eu botar aqui o nariz dele. A boca dele também parece um pouquinho de gato. Assim, é pequenininha. Assim. Pronto. Eu tenho certeza que vai ficar muito parecido. Muito parecido mesmo. Agora o queixo dele. E agora a parte daqui que é o charme dele, né? Que é o cabelo dele do falso rico. Ó, vou fazendo aqui o cabelo dele. Opa! Que o cabelo dele agora está topado, gente. Tá top aqui o cabelo dele. E eu tenho certeza que o falso rico vai ser o melhor desenho que vocês já viram até agora. Que o hacker vai gostar muito dele. Agora as notas de dinheiro aqui que ele está segurando. Aqui na mão, que são essas. É nota de dinheiro de vários reais aqui. De 50, de 100, de várias coisas das notas de dinheiro. Pronto, desenho aqui então. Ó, vou botar aqui o nome. Falso rico. Pronto. Tenho certeza que o hacker vai amar esse desenho. Então galera, vamos agora para o terceiro desenho. Que vai ser o menino de rua aí. Que é o personagem que vocês mais gostam do canal. Tenho certeza. E vocês sabem, já é a história dele. Menino pobre, que mora na rua e tudo mais. E vamos lá, né? Eu vou desenhar ele. E eu tenho certeza que ele vai ficar igualzinho. Porque eu acho que o do Igor não ficou igual. O hacker não vai gostar do desenho do Igor. Tenho certeza. Mas bora lá. Vou desenhar igualzinho agora. Ó, primeiro os olhos do menino de rua, né? Tenho que desenhar aqui os olhos dele. Para ficar muito parecido. Porque vocês se separaram. Mas ele tem cada boteco de olho. Que eu fico impressionado. Mas pelo menos o bichinho, ele é humilde. Ele é humilde, ele é pobre. Por isso que eu gosto muito dele. Mas bora então. Vou desenhar aqui o nariz dele. Ó, o nariz dele. Agora os dentes dele também é tudo assim. É tudo truncunhado, tudo torto assim. Ó, tem certeza que ele vai ficar muito parecido. Agora o rabo de baixo, assim. Ó, só o rosto já ficou 100%. Já tá super parecido. Vamos agora então. O que mais? Fechar a cabeça dele. Que é aquela cabeça de pera. Você fecha assim a cabeça dele de pera. E o cabelo dele do menino de rua, né? Que, ó. É todo cachado, velhacinha. Parece no bombril. Tomara que o bichinho fique rico. E ele ganhe alguma coisa. Para botar nesse cabelo algum produto. Para ver se fica bom, né? Porque o cabelo do bichinho é super cachado, assim. Todo fedorento, assim, ó. Pronto. E as pintinhas do rosto dele, assim, todo sujo também. Aquele todo sujo. E a jaqueta do menino de rua agora, ó. Fazendo aqui a jaqueta dele. Tem uma listrinha preta. E pronto. Acho que ficou super parecido. Tenho certeza que o hacker vai gostar do meu desenho do menino de rua. Então vou agora avaliar o primeiro desenho. Que vai ser o do menino de rua. Bora lá. Que é esse daqui, ó. Esse daqui é o menino de rua. E vou mostrar pra vocês, então, aqui agora. Qual que ficou mais parecido com o menino de rua. Qual desses desenhos ficaram mais parecidos? Comenta aí. Bora lá, então. O do Cisio, que foi esse aqui. Os dentes ficaram muito parecidos, os dentes. O olho gigante também ficou muito parecido. O cabelo de Twin também ficou muito parecido. Só no formato do rosto que não ficou. E também a roupa dele não ficou. Acabou não ficando. Então o Cisio, ele perdeu. Não fez perfeito desenho. Só tua roupa. E o formato do rosto. Agora eu vou avaliar o do Igor. O do Igor. Tá muito mentiroso esse desenho aqui. Desde que o do menino de rua tinha um cabelo assim, todo liso, estiloso, assim. Mentira. Verão só do cabelo. Deixa eu ver aqui o modelo que é o vento torto igual do menino de rua. O olho também tá mentindo. O olho do Vibirão não é assim pequeno. O maior é gigante. Então também tá mentindo. E o casaco tá parecido. Tá parecido o casaco. O formato do rosto também tá parecido. E então é isso aí. Perdeu também por mentir. Botar um cabelo e um olho mentiroso. Os dois estão então eliminados. Vamos agora então para o segundo desenho. Quero ver como o feito ficou. Aqui é o desenho original agora. Que é o segundo desenho. Que é o do falso rico. Esse daqui é o do Císio. E esse daqui é o do Igor. E olhando bem aqui pros três desenhos. O cabelo ficou muito parecido. Tanto do Igor como do Císio. O dinheiro do Igor ficou melhor. Que fez o Císio também aqui de dinheiro. O do Císio não parece dinheiro. E o Císio perdeu. O Císio perdeu. Quem foi o que desenhou melhor o falso rico. Aqui na minha opinião. Ele foi o que desenhou melhor o falso rico. Então um ponto pro Igor aqui ganhando o falso rico. Vamos agora então para o terceiro desenho. Que é o da Jurema. A Jurema ó. Essa daqui é pra sinal de que ela é divertida e engraçada. E feita no link do canal. Confere lá os episódios da série da Jurema. E ó. E esse daqui é a Jurema do Igor. E essa daqui é a do Císio. Os dentes estão muito parecidos. Acho que a do Císio está mais que tem aqui os espaços entre os dentes. A do Igor não tem. Está tudo fechado. O óculos está parecido dos dois. O cabelo. O Císio fez o negócio do meio aqui. O Igor não fez. Então o Císio ganhou nisso. As trancinhas. A do Igor está melhor. As trancinhas do Igor. Está toda coisadinha aqui. Já a do Císio não tem. E é isso então. Acho que o Císio ganhou por causa que ele lembrou do detalhezinho aqui do cabelo. E os dentes são parados. Então um ponto pro Igor. Ou um ponto pro Císio aqui agora nesse desenho. Igor conseguiu um ponto. O Císio conseguiu um ponto. E no outro desenho os dois fizeram o Rizzo. Então por causa disso vocês não vão ganhar os mil reais. Entenderam? Não vão ganhar os mil reais. Então galera. Vocês viram aí. A gente não conseguiu cumprir com o desafio do Haki. Porque se digo né. Ele desenhou o desenho. Tudo feio. Tudo errado. A gente não conseguiu Císio. Sim. O Haki não gostou dos nossos desenhos. Não conseguimos vencer aí então o desafio. Que é desenhar nossos próprios personagens. Como é que a gente não consegue desenhar nossos próprios personagens do canal? Isso está errado. Ser ele que não sabe o que é o melhor. Olha a Jurema. Falso Rico e Menino de Rua. Inclusive quem não conhece aí então as nossas outras séries. Assiste lá galera. A história do Falso Rico. Da Jurema. E a do Menino de Rua. Que eu tenho certeza que a maioria conhece do Menino de Rua. Mas não conhece as outras ainda. Confere aí que é muito boa né. É muito boa. Vai estar aí no cardzinho aqui. Na bolinha aqui. Ai meu Deus. Aqui vai estar uma bolinha aqui. Cardzinho com as outras séries. Confere aí. Beleza? É isso aí. Então é isso aí. Até o próximo desafio então com o Haki. Falou. Falou. Tchau. 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 Tchau.